Saúde em Foco, com Luiz Fernando Corrêa. Doutor Luiz Fernando Corrêa, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Fernando, boa tarde, ouvintes. Hoje, nosso assunto, cigarro eletrônico. Ele é proibido no Brasil, doutor? Pois é, né? Ainda é, né? Até onde a gente sabe, onde a Anvisa legisla, é. Mas a presença é bastante frequente, infelizmente, né? Sem dúvida. Então, já começa o primeiro problema dessa história aqui. É o seguinte, né? Quem usa tem que entender que não tem a menor ideia do que está usando, né? Porque quando você usa uma coisa que é proibida, que não pode ser comercializada legalmente, possivelmente você pode estar usando uma coisa falsificada também. Mas esse não é o tom da prosa. O importante é, Fernando, que eu trouxe esse assunto, porque a gente comemorou, na segunda-feira, o dia de combate ao fumo. E todas as campanhas que o Brasil participou, lembrar que o Brasil foi um dos pioneiros na convenção quadro da OMS, que estabeleceu as regras de publicidade e tudo mais, que fizeram campanhas, orientaram campanhas, que conseguiram que a gente reduzisse muito o número de fumantes no Brasil. Esse número caiu, para ter uma ideia, de 39% para 9% nas últimas pesquisas. Só que aí veio essa história de que ia se inventar alguma coisa para ajudar as pessoas a parar de fumar, Fernando. Uma ideia excelente, né? Uma coisa assim podia ajudar a parar as pessoas a parar de fumar. Só que no fundo, no fundo, o que estava acontecendo era o seguinte, a indústria do tabaco, ela produz uma coisa só. Ela produz nicotina. O produto dessa indústria é a nicotina. E se você não tem fumante, você não tem quem consuma seu produto, né? Fumante de cigarro tradicional. E aí, fala assim, bom, então, vamos aproveitar essa ideia brilhante de um dispositivo que diminua a quantidade de substâncias tóxicas e facilite as pessoas a parar de fumar? E essa ideia foi encampada pela indústria do cigarro de uma maneira brutal. Que é o cigarro eletrônico. É o tal do cigarro eletrônico. Tem vários nomes, né? Tem mods, tem pods, tem o e-cigarette, né? O pen nos Estados Unidos, o vapor. Então, eles botaram um monte de nome bonitinho e fizeram o seguinte. Bom, se os nossos usuários, né? Se os nossos consumidores de nicotina são mais idosos, estão ficando velhos, estão desistindo de fumar cigarro e alguns até estão morrendo porque estão ficando mais velhos. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente não vai ter pra quem vender. Então, vamos pegar esse negócio novo aí que apareceu? Esse dispositivo de entregar nicotina pras pessoas? Porque vamos acabar com essa palhaçada, né? O cigarro eletrônico nada mais é do que um dispositivo eletrônico pra que se entregue uma substância química que é altamente viciante, que ataca diretamente as células do cérebro, que atrapalha a formação das células do cérebro nos adolescentes. E vamos usar esse dispositivo, que é o cigarro eletrônico, pra conquistar novos clientes, manter a nossa posição no mercado. Não é à toa, Fernando, que as indústrias que lançavam esses cigarros eletrônicos inicialmente eram startups, eram empresas pequenas. Todas elas foram compradas pelas grandes companhias de tabaco do mundo. Então, pra gente ter uma ideia, em 2011, a gente tinha uma pesquisa da OMS que dizia que eram 7 milhões de pessoas no mundo utilizando o cigarro eletrônico. Eram aqueles modelos mais antigos, que até pareciam com o cigarro, tinha uma luzinha na ponta, né? Talvez você lembre, a pessoa quando usava acendia a ponta daquele negócio. Em 2018, já eram 41 milhões de pessoas usando. E em 2021, o Euromonitor, que é uma outra agência, fez uma estimativa que 55 milhões de pessoas usem o cigarro eletrônico no mundo. E isso aí levou, simplesmente, que a venda desses aparelhinhos fosse de 15 bilhões de dólares em 2018 pra 40 bilhões de dólares esse ano. Então, isso é big business, isso é negócio de empresa grande, né? Porque eles querem dominar o mercado. E conseguiram pegar um monte de influenciador, um monte de gente descolada, atores, músicos, enfim, gente que fala diretamente na linguagem digital pro jovem. E deu, infelizmente, muito certo. Nós temos hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos grandes mercados junto com o Reino Unido e Japão, nós temos, nos Estados Unidos, 44% dos alunos do ensino médio, do high school, utilizando o vaping. E o que é pior? 18% dos alunos do ensino, do middle school de lá, que seria abaixo do nosso ensino médio, né? O final do fundamental, utilizando o vaping. Ou seja, crianças e adolescentes. São mais de 4 milhões de adolescentes nos Estados Unidos. Que vão ter o quê? Vão ter o seu cérebro afetado. Porque a nicotina vai atuar diretamente no cérebro das crianças. É uma coisa extremamente aditiva, ou seja, causa dependência, altera a atenção, altera a memória, altera o aprendizado, leva a distúrbios de ansiedade, alterações de comportamento, aumento de irritabilidade, de impulsividade. Na verdade, numa fase da vida, né, Fernando? Que você falar que adolescente tem ansiedade, alteração de comportamento, irritabilidade, impulsividade, já soma o que naturalmente acontece nessa época da vida, né? Sem dúvida. A gente tem uma tempestade hormonal rolando, né? Então, a gente tem toda essa conjunção ruim, Fernando. A gente tem que falar para as pessoas que não é inocente. Esses dispositivos não são dispositivos inocentes. O que eles fazem, talvez as pessoas não entendam, e falam assim, ah, mas solta só um vaporzinho. Não, não. Para soltar esse vaporzinho, tem um líquido ali dentro, que tem nicotina, algumas vezes em concentrações altíssimas. Existem aparelhinhos desses, são capazes de colocar uma concentração de nicotina equivalente a 10, 20 maços de cigarro dentro do aparelho. Você pode, você coloca ali alguma coisa para dar gosto, né? Alguns desses são, tem sabor até. O que os jovens adoram, né? Uma substância química. Exatamente. Agora, pelo menos o FDA nos Estados Unidos proibiu esses cigarros eletrônicos com sabor. Uma substância química, que é o propileno glicol, e a glicerina vegetal, que alguma coisa tem que queimar para poder gerar o vapor, né? E isso não gera uma nuvem de vapor inocente. Naquele vapor, você tem substâncias capazes de causar o câncer, metal pesado, você tem partículas ultrafinas que vão para lá dentro do pulmão, substâncias orgânicas voláteis também, além, obviamente, da nicotina, e substâncias químicas, principalmente o tal, uma coisa chamada diacetil, que já foi comprovado, por exemplo, porque leva a lesão pulmonar em trabalhadores que eram expostos a essa substância, uma lesão muito característica, que era o chamado pulmão em pipoca. Ou seja, Fernando, não é uma coisa à toa, a gente tem que conversar com as crianças, com os adolescentes, explicar que isso não é nada de inocente, isso nada mais é do que uma grande jogada de marketing, de uma grande indústria, que é a indústria do tabaco, que não quer perder os seus clientes. É simplesmente isso, não tem outra historinha, não, de que estou querendo ajudar alguém, mentira. Eles querem continuar no mercado, vendendo o produto deles, que é a nicotina. E recentemente nós fizemos um programa sobre esse assunto aqui, doutor Luiz Fernando, nós falamos com a Jaqueline Schultz, que é professora da Faculdade de Medicina da USP, e entende bastante desse assunto, aliás, foi a responsável por fazer a Tatiana Vasconcelos parar de fumar. Então já... E foi justamente na época em que a empresa de... Desses cigarros, a Ju, nos Estados Unidos, teve o... Digamos assim, a possibilidade de vender mais, foi banida pelo FDA. Eles iam recorrer na época, eu não sei em que pé está isso, mas aí eu me lembro de duas coisas que a Jaqueline falou. Primeiro, existem nanopartículas dentro dessas coisas que ninguém sabe o que que é. A gente ainda não conseguiu descobrir, não conseguiu descobrir. E na discussão, a empresa que vai aqui, que ia recorrer ou vai recorrer, não sei em que pé está, eles falavam que eles têm uma... a possibilidade de mudar o mal que o cigarro tradicional faz, como se fosse a desculpa para tentar abocanhar essa parcela que está procurando outro tipo de cigarro, como se fosse uma solução. Eu achei isso um absurdo, né? É, mas olha só, a lógica que é utilizada para vender a ideia do cigarro eletrônico é a chamada lógica da redução de danos. Essa lógica é muito aplicada, por exemplo, em usuários de drogas injetáveis, onde você oferece, por exemplo, uma agulha limpa para evitar que aquele usuário que você sabe que vai se injetar não use, não compartilhe a agulha e sangue de outra pessoa e aí passe doenças adiante. Coisas desse tipo. Até teria uma lógica, Fernando, mas desde que eles não fizessem o que fizeram, que é justamente investir maciçamente no marketing para o mercado dos jovens. Eles não estavam interessados em que as pessoas parassem de fumar, porque, afinal de contas, se a empresa fabrica nicotina, qual é a razão que ela tem de que alguém pare de fumar? Vai parar de vender o que fabrica? Isso não tem lógica, gente. O mercado não é assim, né, gente? Não é assim que funciona. Então, é o seguinte, olha, eu vou ajudar aquele cara que está lá já bem lascadinho, que é mais velhinho, que não vai durar muito com o meu cliente mesmo, né? Vamos pensar assim, porque, afinal de contas, daqui a pouco, naturalmente, ele vai parar de fumar, porque vai morrer. Não é que as pessoas vão morrer, faz parra da vida. Então, assim, em vez de deixar de me preocupar com esse mercado aí que está acabando, como eu falei, as campanhas de redução de propaganda, limitação disso e daquilo, fizeram o número de fumantes tradicionais diminuir. Vamos descobrir novos fumantes. E aí, a gente, aí usaram essa estratégia macabra de utilizar o cigarro eletrônico para atingir os jovens, usando pessoas que falam a linguagem dos jovens, usando marketing eletrônico, linguagem digital, ou seja, falando diretamente para esse público. E, infelizmente, eles tiveram muito sucesso. Agora, a gente tem que brigar para reverter tudo isso, Fernando. É isso. Doutor Luiz Fernando Corrêa, mais uma vez, obrigado pela participação e até a quinta-feira. Até quinta-feira, Fernando e todos os nossos ouvintes. Um abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto